Música Olá, meu nome é Valderir do Grupo de Dança E minha Ana Carolina A gente vai fazer mais uma aula de avançado de boleto O que a gente vai fazer agora Argumentações que a gente vai fazer Fez a base E da base Vamos ainda continuar Entrando no ICS Trocando de lugar Apaga Chegou aqui A gente vai Na hora de ir para trás Agora Vai continuar mais com os passos que a gente viu Nas aulas anteriores de avançado A gente vai para trás E pegando a dança E vai dar um passo Se a gente tiver esse passo a frente A gente vai voltar Fazendo a dança de volta E aí volta Na base Normal Pode ser Mas pode ser normal Pode fazer normal Porque a gente ajudou bastante Então fez a base Então fez a base Aí daqui Entrou o caderno Chegou aqui Volta do lado Chegou de novo Volta novamente Gira Aí vai lá E volta Para o lado Ok? Ok? Mais um movimento O movimento vai ser esse A gente fez a base Saiu ao lado E vai Girar a dança Trocando de novo Aqui Chegamos aqui na frente E andamos com ela Vai parecer os passos da aula Com o dor Mas um pouco diferente Sem S Sem A Traz a dança Gira Passa por ela E daqui Repete o processo Duas vezes A volta A gente não quer fazer mais tempo Volta para frente E andou Então vamos de novo Feito na base E aí Da base Gira a dança Anda com ela Gira a dança Para trás Passa por ela Gira a dança De novo Entra na base E acabou Ok? Mais um movimento de boleto Fazendo os passos Das aulas Anteriores Os dois A gente vai ficar aqui Com a primeira coisa Que a gente faz Com essa Segunda Vai com essa Atrás Traz a dança Leva lá para trás E para Agora Agora na hora Na hora de voltar Tua frente Na hora de trazer a dança Traz a dança E gira Passando por ela Então a gente vai Vestudar os dois passos Fazendo de novo Feito Essa As vezes eu travo As vezes eu faço Essa Faz Traz a dança Chegou aqui Vai jogando Passa Essa Gira E voltou Para trás Ok? Mais um movimento De boleto O que a gente vai fazer Três a base Na hora de girar A gente vai Girar a dança Subir Porque isso não tem nada a ver Com os passos anteriores Gira Traz Chegou aqui Eu vou levar Minha mão direita Para a aba Eu vou levar Na outra parte E vou levar E vou passar Para o outro lado Quando eu fizer isso Isso vai ter um pouco Eu vou avançar Eu vou avançar Eu vou avançar Traga a dança Gira E volta Na base Com ela Então de novo Feito Gira Traga a dança Reca Volta Traga a dança Com ela E base Já traga Ok? Queira A dança E A dança R E A 전ça A A A A A A B Obrigado.